Você já se perguntou quais são as tatuagens masculinas que as mulheres acham mais sexy? Existe uma resposta pra isso e eu vou contar nesse vídeo. Senhores, a tatuagem é algo muito pessoal. Quando a gente faz uma, o nosso foco principal tem que ser agradar a nós mesmos. Porque se você fizer uma tatu pensando no que os outros vão pensar, você tá ferrado. A chance de se arrepender é muito alta. Por isso eu sempre sugiro nos vídeos aqui do Elombre sobre tatuagem, que se você for fazer uma, pensa bem se ela reflete alguma coisa em que você acredita. Isso é fundamental. Mas se as mulheres acharem o desenho sexy, isso é um bônus bem-vindo também, né? Não dá pra reclamar. Então esses dias aqui no escritório do Elombre, a gente teve um certo debate. Quais são as tatuagens masculinas que as mulheres acham mais sexy? Eu imagino que muitos de vocês também já devem ter se perguntado isso. Então eu fui atrás da resposta e descobri que a revista americana DQ fez um levantamento pra descobrir essa informação. E qual que foi o top 3 do ranking? Vou falar de 3 pra 1, né, Silvio? É mais emocionante. Em terceiro lugar, ficou uma tatuagem de animal forte. A palavra que eles usam na verdade, Silvio, é fierce. Fierce? Fierce, é meio feroz, forte. Eu acho que é feroz, né? Não pode ser um coelho, então. Não, é um animal poderoso, digamos. Eles até exemplificaram. Tipo um leão, um tigre, um dragão, um urso, um lobo. Se você fizer um coelho, eu acho que não é muito... Não entra nessa categoria, Silvio. O cachorro, Pedro. Ah, o cachorro acha que passa, né, velho? Pelo carisma. Mas é por causa do carisma. Mas e o carisma do cachorro, Silvio? Mas não é carisma. Basicamente é isso, tá? É um animal forte. Em segundo lugar, nós temos uma tatuagem escrita em língua estrangeira. Só que tem um detalhe, Silvio. As mulheres comentaram que acham muito importante o cara saber direito o que tá escrito. Você sabe, Silvio? Porque, por exemplo, essa aqui eu ia em português. Não, essa tem uma no braço. Nossa, é verdade, eu tenho duas. Silvio, eu não sei muito bem, mas eu engano, entendeu? Então, no fim das contas, eu acho que tá valendo. Bom, essa aqui, que foi a minha primeira, que é esses canjis japoneses. O que você acha que são chineses? Ou chineses. Cara, eu fiz achando que é paz, amor e eternidade. Só que daí, durante o intercâmbio que eu fiz na Inglaterra, eu descobri que paz, esse símbolo, na verdade, é vazio. E eu tenho uma nas costas aqui, que é em sânscrito, que é felicidade absoluta. E aí é isso mesmo. Puta, eu espero que seja, Silvies. Você viu que encontrou uma pessoa que fala que saiba... Não, cara, não. Mas isso aqui, olha, cara, eu pedi pra uma pessoa que é um professor de yoga, que morou um tempão na Índia, escrever esse negócio pra mim. Mas resumindo, galera, elas gostam de coisa escrita em outras línguas, tá? Só que se certifica a 100% se tá certo. Mas, Pedrão, elas não vão saber se tá certo, então é só você ser confiante na hora de você falar, velho. Tipo, você não é confiante na pessoa, mas você fala... Não, isso aqui é isso mesmo. É verdade, é verdade, o Silvies tem um bom ponto. É, você tem que ter confiança. A confiança compensa a ignorância, Silvies, muito bom. E aí vamos chegar ao nosso número 1, que eu fiquei meio surpreso, viu, Silvies? Tatuagem minimalista. Aí pode ser uma infinidade de coisas, mas elas gostam muito de tatuagens que são pequenas e minimalistas. Dá pra ser, por exemplo, um animal minimalista, dá pra ser uma coisa escrita minimalista. Aliás, você vê que até engloba essas outras categorias, né? É, tatuagens geométricas, muita coisa, símbolos, mas tá em alta ali aquele traçado bem fininho, tal, bem suave. É claro, eu não tô incentivando ninguém a fazer isso só porque as mulheres gostam, tá? A questão é que se der pra juntar as duas coisas, né, Silvies? Aí você pega e junta. E outra coisa legal dessa matéria da DQ também é que eles perguntaram pras mulheres quais são os lugares preferidos do corpo que elas gostam de tatuagem. Da tatuagem masculina, não nelas próprias. Número 3 são as costas. Ela é legal porque dá pra você desenvolver desenhos maiores, né? É uma superfície mais plana, então é bem propício pra uma tatuagem. Número 2 é o braço como um todo. Tipo, daqui até aqui. Inclusive, eles notaram na matéria que elas gostam quando é tatuagem de manga, né? Uma tatuagem que fecha. Sleeve, né? Que eles falam, Silvies? E, em primeiríssimo lugar, o antebraço. Essa região aqui, que eu tenho só uma e tô pensando até em fazer mais aqui. É uma coisa que dá pra explorar muito. Uma coisa que é legal em tatuagem aqui é que você vê bastante, né? Se você faz nas suas costas, você mesmo nunca vai ver sua tatuagem. Aqui na parte de cima do braço você vê, mas vê pouco. E no antebraço você vê o tempo inteiro. Qual que é a primeira? Pô, Silvies, antebraço. A segunda é no braço como um todo e a primeira é só no antebraço? É, a segunda é o braço. A primeira é o antebraço. Ah, o braço então não é como um todo o braço, é o antebraço pra cima, pô. É, eu falei errado, é verdade. Tá pagando, viu? Então se tiver alguma mulher assistindo o vídeo aí, vai ser muito bem-vinda pra comentar aqui embaixo se concorda com essa lista ou se prefere outras. Um grande abraço e até a próxima.